Vamos aquecer! Essa é a nossa honra! Essa é a vida da salvação do Brasil! Tem muito dinheiro, Martins! Vai choro! O time tem essa tomada, hein? Vamos sofrer uma pelura! A gente chega lá! 2016! Vamos para o Brasil! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Que bateria, parceiro! Boa! Vamos! Vamos, vamos. Vem! 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 O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, a gloria vai se ver, vou no mar em mim, se a fila me chamar, vou ali, vai te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. O seu signo é João de Santa Ecarna, todos os filhos, o ar que aquecer em suas mãos, eu vou te fazer com Deus. Amém. 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 Amém.